Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. A nossa música de hoje que nós vamos apresentar para vocês tem o título Aonde Vamos Chegar. Uma música que nós fizemos há muito tempo, mas ela é bem atual quando nós lembramos dessa mensagem que a espiritualidade passou primeiro a mensagem para nós pela psicografia que nós recebemos. Falando ou nos levando a analisar, a de repente refletir sobre o que ainda acontece nesse mundo. Porque nós vemos ainda que o mundo corre tão depressa, mas a gente não sabe onde é que esse mundo vai parar pela corrida que a gente vê e às vezes a gente para, às vezes pensa, para pensar nisso aí, onde é que nós vamos chegar com tanta correria desse jeito, com tanta ganância, com tanto problema que ainda existe. Porque os homens, eles acabam se preocupando, todos nós acabamos nos preocupando em como ganhar, em como lucrar. Quanto de ouro nós podemos ter? Quanto de pedras preciosas nós podemos ter? Quantos títulos nós podemos ter? Quantas propriedades podemos ter? Ou seja, o pensamento é sempre em lucrar. O pensamento é sempre em ganhar alguma coisa, pelo menos a maioria. E o mundo está caminhando por um lado material de uma maneira, quando deveria caminhar de outra maneira, pelo que a espiritualidade passa para nós. Nós vemos, por exemplo, o avanço da ciência, todo vapor, a ciência tem que avançar sim, que faz a terra progredir. É a ciência, são as descobertas, isso faz a terra progredir. Mas a gente vê uma falta de fé tão grande que faz a terra regredir também. E a gente tem que parar para pensar nesses momentos o que está por vir, o que vem, o que é mais importante, o que Jesus passou para nós, o mais importante é a vida material ou a vida espiritual? O que é mais importante? Estar com Deus ou estar com o amor? Então, isso que nós devemos analisar. Então, temos que parar para pensar no que ainda está por vir. E vamos refletir se vale a pena tanta fúria, tanta ganância em subir. Então, nós vemos, passando esse problema atualmente da pandemia, que a pandemia iguala a todos. A pandemia iguala ricos, iguala pobres, iguala pessoas de cores diferentes, iguala a pessoas de sexo diferentes, iguala tudo que a gente pode imaginar. A pandemia não tem privilégio com ninguém, ela não escolhe este ou aquele. Todos podem passar por esse problema. Mas mesmo assim, dentro disso, a gente vê que as pessoas parecem que não estão querendo mudar. Então, nós vemos ainda ganância demais, corrupção demais, gente querendo lucrar de tudo quanto é jeito, problemas familiares que crescem ao invés de se unirem. Então, nós vemos muito isso dentro do mundo. Então, não estamos parando para refletir no que está por vir. Então, a gente olha para muitos irmãos ainda, não só no nosso país, mas no mundo, que não tem o que comer. Outros, vivendo relento, só conhecem o sofrer. Tem gente que só conhece o sofrer na vida. E as crianças, se a gente for imaginar, também nos outros países africanos, principalmente, mas até no nosso país, só conhecem também o sofrer. Que futuro que essas crianças podem esperar, que às vezes não têm nem o direito de poderem se educar. Tem lugar que não tem educação por falta de recursos. Não tem. Então, as crianças nascem jogadas por aí, com aquele direito fundamental, que é se educar. Elas não têm esse direito. Então, muitas vezes, a gente para e pensa novamente. E é isso que eu queria pedir para todos nós, nesse momento, que a gente pare e pense novamente. Aonde nós vamos chegar? Porque se nós não pararmos a tempo, para analisar essa vida que nós vivemos, o ser humano em geral, claro que exceções tem muitas, mas nós voltaremos ao começo, para recomeçar novamente. Isso já aconteceu. Nós somos, o ser humano tem muitas origens na estrela capela, que eles foram exilados de ir para cá. E segundo Emmanuel, a Terra passa por uma fase como eles passavam quando eles foram exilados. algumas bilhões de almas foram exilados, e vieram aqui para a Terra para começar tudo de novo. Na época que nós vivíamos aqui, a pré-história, talvez. Já pensou? Com tudo isso que nós temos, as possibilidades que nós temos, temos que recomeçar novamente? Então, temos que sempre analisar, meus irmãos, aonde que nós queremos chegar com tudo isso que nós vemos ainda. Pode ser até que a gente se sinta impotente para querer resolver o problema. Mas se nós conseguirmos administrar o problema ao nosso redor, administrar o problema na nossa família, administrar o problema ajudando aquelas pessoas que tenham certa afinidade conosco ou nos ouçam, nós já estaremos prestando atenção e mostrando que nós queremos chegar em um mundo melhor, em um mundo regenerado, em um mundo onde Jesus prometeu, mas prometeu para os mansos, para os pacíficos, para os humildes. É isso que a gente deseja, ou é nesse mundo que a gente deseja chegar. E essa música tem o título aonde vamos chegar, que nós, baseado nessa mensagem que nós recebemos, que nós acabamos de relatar agora, nós fizemos essa melodia, adaptando, claro, a música. O mundo corre depressa, não sabe como parar, muitas vezes paro e penso aonde nós vamos chegar. os homens se preocupam somente em como ganhar, o ouro, as pedras e títulos, o mais importante é lucrar. O avanço da ciência faz a terra progredir, porém a falta de fé faz o homem regredir, vamos parar pra pensar no que ainda está por vir refletir se vale a pena tanta fúria em subir Olhemos para os irmãs que não têm o que comer Muitos vivem ao relento Só conhecem o sofrer E as crianças que crescem Que futuro esperar Se é negado o direito de poderem se educar Paro e penso novamente Aonde vamos chegar Se não pararmos a tempo Para a vida analisar Voltaremos ao começo Temos que recomeçar Temos que recomeçar Pare e penso novamente Pare e penso novamente Aonde vamos chegar Se não pararmos a tempo Se não pararmos a tempo Para a vida analisar Voltaremos ao começo Temos que recomeçar Temos que recomeçar Olhemos para os irmãs Que não têm o que comer Muitos vivem ao relento Só conhecem o sofrer E as crianças que crescem Que futuro esperar Se é negado o direito De poderem se educar Temos que recomeçar Temos que recomeçar Temos que recomeçar Paro e penso novamente aonde vamos chegar Se não pararmos a tempo para a vida analisar Voltaremos ao começo pra poder recomeçar Voltaremos ao começo pra poder recomeçar Muito interessante essa mensagem final, né? Se não pararmos a tempo para a vida analisar, voltaremos ao começo. Para poder recomeçar. Isso está previsto. Espero que cada um de nós que estamos aqui agora esteja entre aqueles que vai ser herdeiro da terra. Não precise recomeçar. É muito traumático ter que recomeçar tudo novamente. Essa música, quando nós descemos, ela foi retirada da mensagem que nós recebemos Por um espírito amigo, pela psicografia e a música foi pela intuição, né? Nós pegamos a mensagem, trabalhamos na mensagem e idealizamos a música. Acontece muito isso comigo. Primeiro eu recebo uma mensagem. Muitas vezes eu recebo uma mensagem porque acho que a espiritualidade já está desejando Que daquela mensagem eu transformo mais tarde em música. De modo que a gente às vezes tem até muitas mensagens guardadas, né? E de repente a gente olha elas novamente e consegue tirar uma música daquela mensagem Como mensagem também de alguns amigos que encaminham pra nós por vezes aí. Essa música está gravada no CD Estrela Brilhante do grupo musical Castelã. Meus irmãos, paz e alegria em todos os corações e até a próxima! Tchau, 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 tchau!